E aí Vai tomar tapão Fala pessoal como é que vocês estão Ficou desanimado assim? Fala pessoal como é que vocês estão? Melhorou? Fala pessoal como é que vocês estão Eu espero que bem Espero que mesmo empatando contra a portuguesa vocês ainda sejam Mengão hein? Sou obrigado a perguntar. Você é Mengão até quando o Flamengo empata contra o time da Série D? Interessante! Interessante! Só tô testando seu rumo pro negrismo Eu sei que muitos torcedores estão de cabeça quente E eu estou aqui por um motivo Deixar você com mais raiva ainda Mentira gente Eu como comunicador Tenho obrigação de fazer você refletir sobre tudo que está acontecendo Às vezes não. Então pega sua pipoca Pegue sua camisa do PSC Pode ser do Flamengo também Deixa o like e vem comigo nesse mar de argumentação. Porque chegou a hora da melhor análise nesse mar de churume que é internet Antes de qualquer coisa É bom avisar aos mais emocionados Que a ideia desse vídeo não é mostrar que eu tenho razão Mas que você está errado Mas eu não estou impondo nada Você tem ali uns comentários pra você comentar o que você quiser Não tem problema algum que você discorde Ainda vou amar você mesmo discordando Mas é bom deixar frisado que você está errado Vamos lá? Let's go Me dê sua mão O futebol Aplicativo Pra você ficar bem informado Você sabia? Você sabia porque eu falo isso direto Então você bate o aplicativo Pra você Colaborar pra mim também O link está na descrição desse vídeo Tem pra IOS, Android e é gratuito Gratuito entendeu? Você que é PSGzão Você que é Bahia de Munique Você sabia que o campeonato alemão e francês Passa lá no futebol Então você não é PSGzão Você é o modinha Modinha Baixa Tamo junto É óbvio que depois de um resultado ruim Os torcedores Os torcedores de médios Não nós Profissionais do futebol Os acadêmicos Nós que falamos em exaltos de espaços Compactação boxe-boxe Defensive system Attack from the census Nós falamos coisas que os torcedores comuns não falam Esses torcedores comuns Tendem a pedir a demissão do treinador Com qualquer resultado negativo E eu digo uma coisa Resultadistas Só porque perdeu pro Vasco Não jogando nada Só porque impactou com a portuguesa Apenas isso Não tem motivo pra esse escândalo todo Gente vai colocar Quem no lugar não tem técnico assim disponível no mercado Quer trazer quem? O Klopp? O Rogério Senna é um técnico em evolução O Senna é um promissor técnico Ele vai ser o futuro técnico da seleção brasileira Eu acho que a torcida precisa ter calma Afinal o Senna é um técnico em construção Linhas altas, intensidade, boxe-boxe Para quando às três da manhã bater aquela massa Vocês estão querendo a demissão do Senna por causa de um carioca? Eu ouvi muito esse argumento hein? Estão desmerecendo o nosso carioca O maior campeonato do Brasil O campeonato que tem mais entretenimento na história dessa terra Inacreditável Bom, enfim Tudo bem que o Flamengo também teve um desempenho muito abaixo no Brasileiro Tudo bem que ganhamos graças à incapacidade das outras equipes E muito pelo talento individual do nosso Senna Tudo bem O Flamengo perdeu a última partida dependendo do Corinthians Tudo bem Normal Mas não podemos ser resultadistas Temos que olhar o geral Que é ótimo É muito bom o geral O Senna conseguiu eliminar o Flamengo da Copa do Brasil dos Libertadores? Sim Conseguiu Mas gente Se vocês estão olhando pelo resultado Muito RESULTADISTA Tirando esses resultados de meses O que sobra? Aí vocês vão entender o que o Senna deve continuar Sabe o que? Treinamentos intensos às três da manhã É E tem o que? É É muito bom Muito bom Agora eu mudei de opinião Uma parte da torcida do Flamengo pega no pé do Senna Porque ele tem uma ligação, uma história no São Paulo É evidente isso gente A torcida vê o Aron na zaga Essa teimosia O Diego como melhor homem de meio de campo Um desempenho horroroso Mas claro A gente tá preocupado o que? Que o Senna foi ídolo no São Paulo É óbvio O time não apresentou melhor nenhuma Mesmo tendo tempo pra treinar Mas claro A torcida tá pegando no pé Porque ele é o que? Ídolo do São Paulo Óbvio Aí a grande questão reside em Vai contratar quem então? Como se os torcedores fossem obrigados a arrumar soluções para tal O senhor tá pedindo fora Senna? Então você fala aí quem você deve colocar no lugar Hã? Aliás nenhum jornalista é obrigado a dar soluções Lembrando que há profissionais no Flamengo pra resolver Nós palpitamos Apontamos o que está errado Cornetamos Eu não lembro de ninguém do clube perguntar pra torcida Vocês querem o Senna? Eu não lembro do clube perguntar pro jornalista Se ele queria o Senna Agora nós temos que arrumar solução Ah então você não sabe qual é a solução Você é burrão Claro Óbvio Eu sou pago pra arrumar solução É óbvio O fato que até agora o Rogério Senna mostrou A altura de treinar o Flamengo Mas rei não tem dinheiro pra contratar outro técnico É verdade Isso sim é verdade Mas é preciso tocar em alguns pontos interessantes Prejuízo é deixar a gente incompetente Eu falei isso na live pro jogo Se você não viu Tá moscando Que eu falei isso A fase do grupo da Libertadores se resolverá em pouco mais de um mês Sim a nossa jornada começa amanhã e termina no dia 27 de maio Seis jogos nesse período Sou a favor da demissão do Senna agora? Não Qual a solução? Não sei Vamos por parte Primeiro que realmente precisa fazer uma pressão Porque o time não tá apresentando nada Ou você acha que fica aplaudindo Uou Uh, o Senna é maravilhoso Ele acorda às três da manhã gente Maravilhoso Ah que ótimo gente Perdeu pro Vasco Ah eu sou o campeonato carioca Quando se bate muito na tecla da questão financeira Eu penso Quanto será que o Rogério Senna ganha por mês de um Flamengo? Porque parece que o Senna foi aquela solução simples, barata Aquela aposta Pois bem Senna ganhará mais que o dobro no Flamengo E quase o triplo do Diniz O novo técnico do Flamengo, Rogério Senna Terá um aumento bastante significativo no aspecto financeiro No clube carioca O treinador de 47 anos Ganhará mais de 700 mil mensais Que representa mais que o dobro que ele recebeu no Fortaleza Não me parece ser um valor Sei lá Um técnico início de carreira Que teve sucesso no Fortaleza Mas o euro está muito caro rei É verdade Mas aí quem está limitando as possibilidades é você A mesma coisa do Mané no Twitter Que veio falar que eu prefiro o Renato Gaúcho Porque eu estou criticando o Senna É uma lógica bem limitada hein Se você não gosta do Senna Então você quer o Renato Gaúcho Se você não gosta do trabalho do Senna Logo tem que ter um técnico europeu A gente não pode esquecer que jogar no Flamengo Não é apenas dinheiro É uma visibilidade gigante Daí o Jorge Jesus não me deixa mentir Veio para cá para ter visibilidade E o Rio Turo voltou para lá muito mais valorizado Pessoal americano europeu tem monte Projeto Flamengo tem Tamanho Flamengo tem Aí meu amigo É só você negociar né Um fato que eu concordo É que o Flamengo ainda paga o Domenech Ou seja Dois técnicos no orçamento do clube Agora você pensa Juntando os dois Certamente já vai trazer um técnico muito melhor E sabe o que faltou? Planejamento Que por sinal Aquele portuga desgraçado jogou no lixo Se usar esse argumento Aí sim eu vou entender O resto É malabarismo E tem gente fazendo tanto que tá ficando mais feio Que uma arrancada do Michel no contra-ataque Bom Agora vamos pensar em coisas alegres O Vasco empatou com o Bovista e está eliminado Aí eu lembro que perdemos pro Vasco Aí eu lembro que empatamos com a portuguesa Aí eu lembro que amanhã tem libertadores Mais amigos rubro-negros Você que é mingão até na derrota Fiquem calmos O Senna acordou às três da manhã Para fazer o seu treinamento intenso Eu tô bem confiante pro jogo de amanhã Lembrando que a partida contra o Vélez Sartfield E sabe quem joga lá? Mancuedio 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 Que jogou aqui Ou seja Um gol esse desgraçado vai fazer Então meu placar vai ser dois a um pra gente Vamos seguir lá com uma vitória E enfim poderei dizer Rogênio Cine Nunca critiquei Porque aqui é assim Quando perde é rojegue E quando ganha é rogênio É isso meus amigos Não esqueçam de dar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho da notificação Essa camisa aqui é da Usartireno Você tem desconto Você usa o cupom REIFLA5 Entendeu? Aí ó Usartireno Octa Beleza? Ah! E se inscreva em outro canal de react Vou botar o link aqui ó Em algum momento que vai aparecer Aí você se inscreva lá também Valeu? Dá essa moral Vai te catar meu irmão